É o nome da emoção! Em aquele momento de efervescência, nadie imaginava que este poderia convertirse em o último gol do Depredador com o Mengão. Eles não podem tirar a minha felicidade, porque eu acredito na justiça. 14 meses é a sanção imposta por o TAS. Paulo não estará no Mundial de Rússia e é altamente provavelmente que não volta a vestir a camiseta de Flamengo, pois o contrato vence em agosto deste ano. E desde Brasil chegou a informação de que o clube buscaria congelar o vínculo entre ambos como o fez no início do ano. Aunque existe também a possibilidade de que se resolve o acordo entre ambas partes. Guerrero anotou 43 gols com os rubro-negros. Confirmada a sanção, Flamengo já estaria em busca de um reemplazo para o homem que acabou com o caos. E é que os agentes do Peruano e a comissão diretiva do clube brasileiro queriam renovar o contrato, tal como sempre o anunciou o presidente Eduardo Bandeira. do Cáss. Temos uma excelente relação com ele. Ele é um profissional que se cuida muito, extremamente dedicado. E a nossa intenção é renová-lo e tê-lo durante algum tempo ainda com ele. Guerrero já cumpliu seis meses de sanção. Tras o veredicto do Tribunal Arbitral do Deporte, ao Peruano lhe restam oito meses que deverá cumplir de inmediato, por lo que a sua volta aos campos de futebol seria o 15 de enero de 2019. Dois meses antes, poderá volver a entrenar com o clube que o contrate para aquele então. do Cáss.